Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz de cuidados com a pé Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Nossa, ela atrapalha todas as vezes, gente Todas, todas Meu Deus do céu Tá difícil, hein? Eu comecei a falar, ele vem Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou... Ai, é chora Quando é a rosa é você, né amor? É a competição Você desligou o arroz, né? Sim Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz de cuidados com a pele Protetor, sabonete, hidratante São produtos bem especiais que eu já testei a amostrinha e quero falar um pouquinho deles pra vocês Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal Que tem muito vídeo sobre cuidados com a pele, protetor solar, já testei vários, já fiz resenha aqui Sempre que eu testo algo novo, eu trago aqui pro canal também Então já se inscreve, já deixa um joinha aqui nesse vídeo pra me ajudar também E bora pro assunto sem mais enrolações Gente, eu comprei esse kit Eu já falei pra vocês que eu testei esse protetor da Actine, da Darrow Darrow, não sei como fala E eu amei! O que eu comprei é o fator 30 Pra pele acneica, deixa eu fazer aqui pra focar Ele é fator 30, alta proteção UVA, UVB, anti-oliosidade por 10 horas Ele é muito sequinho, acho que é o protetor mais sequinho que eu já testei até hoje Ele também tem na versão com cor, mas a versão com cor eu também testei E acaba sendo um pouquinho mais oleosa, por isso que eu optei pela versão sem cor Ele tem no fator 30 e tem também no fator 60 ou 70, tem um fator mais alto Só que, como eu achei essa promoção, e a gente gosta de uma promoção Então eu comprei esse kit Esse aqui, o fator 30, sozinho, ele custa R$50 E esse kit, que vem o protetor, do mesmo tamanho do protetor individual Mais o sabonete, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Por R$50 também, então super compensa esse kit Vocês encontram nas farmácias, eu comprei na farmácia Droga Raia, aqui na minha cidade Mas vocês encontram nessas redes maiores de farmácia Então ele vem o sabonete, sabonete líquido pra pele acneica Combate a acne, ter oleosidade, desobstrui os poros e higienização profunda Com ativos dermoenergizantes Já tinha usado a amostrinha dos dois Sempre falo pra vocês a importância da gente ter a amostrinha Pega com a sua dermatologista ou então na farmácia também Que às vezes eles têm Pra você testar, pra ver se sua pele vai se adaptar Porque cada pele age de um jeito Esse protetor pra mim foi super sequinho Pode ser que pra você fique seco demais, porque sua pele já é seca Então o ideal é você consultar também seu dermatologista Pra ter uma indicação mais precisa de acordo com o seu tipo de pele Mas, ao meu ver, são dois ótimos produtos E com preço muito bom, gente 50 reais, dois produtos A gente sabe que esses produtos de cuidados com a pele Acabam sendo mais carinhos também Agora esse outro aqui é um hidratante da Humidita Ele tem pra gestante, ele tem pro corpo todo E tem esse pro rosto Esse aqui eu paguei 595 Era pra fazer aquela pegadinha pra você olhar E falar o quê? Nem ligou? Você não ouviu, né? Eu acho que você não ouviu Nem fez assim Voltando, gente Esse aqui Ele é um hidratante maravilhoso Maravilhoso Eu também testei a amostrinha e eu amei Porque ele hidrata realmente a pele Mas não deixa a pele oleosa Eu já tinha usado alguns que não hidrata Sabe? Não tinha sensação de que não mudava nada na minha pele Ou se hidrata, ficava muito oleosa Você passava maquiagem e ficava aquele brilho no rosto super oleoso Esse miado é o gato aí, vocês estão ouvindo Ó, então ele fala aqui Ele é em creme gel, hipoalergênico Dermatologicamente testado Protege e hidrata a pele Ele usa o diário Toque seco e efeito calmante FPS 25 FP UVA 9 Ele tem 50ml, ó Ele vem assim, gente Ó, com essa tampinha Um pumpzinho Rende muito Porque 50ml, né? A gente passa um pouquinho E espalha Aslan, por favor Tá fazendo tremer aqui a câmera Ele rende muito Um pouquinho que você usa Meu Deus, Aslan Vem aqui, ó Vem Vem, dá oi Olha, pessoal Tá difícil Eu quero me amostrar Eu quero me amostrar, pessoal Eu quero me amostrar Não preciso de cuidar da pele Eu já sou lindo Eu já sou lindo Voltando, gente Esses foram os produtinhos que eu comprei Esse aqui eu comprei também na Droga Raia Vende nessas farmácias maiores Ele custou, agora falando a verdade 78 reais Que é caro, né? Não é 15, não é de 5 Mas eu acho que vale muito a pena Ele rende bastante Dura muito, ó Ou a validade dele até 2022 Então dá pra você usar Sem medo de estragar Com certeza eu uso antes da maquiagem Eu uso durante o dia No cuidado diário ali Quando acorda À noite pra dormir também Se você não estiver fazendo nenhum tratamento Usa um hidratante Então usa muito Eu acho que são produtos Tanto esse quanto o kit São produtos essenciais Que a gente usa No dia a dia, né? Uma pele limpa Com um sabonete adequado Proteção sempre Tendo mancha ou não Eu tenho melasma Então cuido muito das manchas E um hidratante Esse é o cuidado básico E essencial que você precisa ter Com a sua pele É isso Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Me contem aí Se vocês já testaram Esses produtinhos O que vocês acharam E um beijo Até o próximo vídeo E tchau